Música Olha o Luiz Carlos, o Luiz Carlos é um profissional que já tem muita experiência com o tempo, tá? 35 anos Alguns dos fotógrafos mais badalados hoje passaram pela tua mão, né? Muitos Muitos Eu fui professor, e muitos deles, fui professor do SENAC, então eu tenho muita gente aí na profissão hoje que estão inativa E uma coisa interessante, hoje eu mesmo estava conversando com um colega meu, dos fotógrafos da minha época, que começaram comigo 17, 20 anos Todo mundo está fora do mercado, só eu que ainda estou na ativa Mas a clamor continua bombando Porque nós não perdemos o contato com a modernidade Nossos álbuns, nossos equipamentos sempre atualizados, participando de feiras em São Paulo E a gente que fica no tempo, né? Eu não, apesar da minha idade, eu não parei Agora eu acabei de vir de São Paulo, onde eu participei de um congresso e uma feira, onde trouxe novidade, álbuns, coisas novas E o nosso profissional aqui no Pará não perde, não deixa a desejar para nenhum do Sul Agora a Aglamour faz qualquer tipo de evento Se de repente as pessoas tiverem um grande evento, uma festa, um casamento Pode convidar? Pode Pode chamar, pode contratar que tu vai lá Sim Tu faz o álbum antes Depois da cobertura fotográfica Uma equipe com dois, três fotógrafos, dois cinegrafistas, uma equipe completa Filmagem ou também? Também Nós trabalhamos também com filmagem Agora, estúdio As meninas querem ter o book antes de 15 anos Também, também trabalhamos com book Bom, tá vendo só? Trinta e cinco anos Olha só Muito, muito bem vivido Graças a Deus É isso, Luiz, obrigado Meu querido, processo é pra você que você continue assim Sempre renovando e inovando Isso que é importante Isso é que é importante É a gente não perder a modernidade Sempre atualizado Não gosto que a pessoa diga Ah, vai se reciclar Quem se recicla é lixo Eu vou me atualizar E isso eu faço duas vezes por ano Eu participo de curso de São Paulo Congresso pra mim, tá sempre atualizado Tá sempre oferecer o melhor pra vocês Olha aqui É a glamour Programa bacana Oferecimento Eletromóveis Aspeb Empresas Proteção Total e Amada Magazine Nazaré Tudo pra você Sua casa E muito mais barato Você tem tudo pra ser feliz Duque e São Francisco Hyundai Yusan Motors BR-316 Km2 Imagem e comunicação visual Promoção que dá gosto de ver Nikos Uma gostosa companhia pra você